pastor blog moto blog entregando o evangelho sobre duas rodas conhães minas gerais deu a palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde me virão meu socorro martins me parece que quebrou asso esquisito né martins era forte para caramba o radarzinho pode tirar uma foto estranha né rapaz aqui chama-se é aquele lugar que nós eu vou lembrar que nós comemos aquele lanche lembra aqui nós comemos o lanche aí ó eu vou lembrar com esse demais aí eu vendi muito café é isso então é só escrever que eu retribuirei pastor blog moto blog para que levar a gente sobre duas rodas aqui tem um retão vou colocar um pouquinho mais de e aí Ali chama Vila Esperança Você é o bichão mesmo, hein, doido Chama Vila Esperança Vila Esperança Já disse que o intercomunicador vale a pena É um barulhão aí, você me desculpa, me perdoa, hein Ali agora vão passar em, não sei se a balança está funcionando Era posto da Polícia Rodoviária Estatual Eu não entendo, rapaz, tanto dinheiro perdido Tanto dinheiro perdido, investido Abre ali um posto de pesagem, depois fecha O que tem de posto de pesagem aqui nessa BR-120 Isso é a sua, rapaz A distância aqui de, quer ver? 174 quilômetros de Goiás Meu querido, tem 3 ou 4 balanças desativadas Eu vou ver se essa aqui é desativada de novo Parece que está ativada E tinha Polícia Rodoviária Estatual Polícia Rodoviária Estatual agora fica lá na cidade mesmo Lá em Goiás, no Batalhão 10A Mas era aqui que ele ficava Noite e dia Ah não, então não está funcionando não Porque o caminhão está parando Eu achei que estava passando Aí Meu irmão já foi mutado aí, sabe por quê? Hoje meu irmão, né? Falecido ali, ó Olha como é que eles fazem Eles quebram tudo, olha lá Tudo quebrado Tudo dinheiro desperdiçado Eu não entendo isso Olha ali, ali é Polícia Militar Estatual Tudo abandonado Eu não entendo isso Meu irmão foi mutado naquele porra Essa ali, rapaz Por causa de 4 quilos Que passou de mussarela Você acredita? E a multa é o seguinte Foi para a firma Ele tirou o copo dele fora Ele falou Não tem culpa não Quem carregou o caminhão é vocês Vocês tem balança lá Querido 4 quilos apenas Eles mutaram E 4 pontos na carteira Claro que foi para a firma Meu irmão está certo Ele pega um caminhão Com nota fiscal Com tal peso E de repente Passa aí 4 quilos Sabe o que aconteceu? O que que eles fazem ali? Aí vem o motorista O que que eles pedem? Você pede alguém Para atravessar por você Depois que atravessar por você Você pode colocar a carga de novo? Não dá para entender a lei, cara O Brasil está muito inconstante Juridicamente Tudo mudando Tudo esquisito Aí aqui tinha um cara Que fazia paldiamento Pau de ação Ele tinha um caminhão Não sei se é um Aquele caminhão Chevrolet Não sei se é 40 mil Sabe que é grande Azul Aqui era aqui Ele já ficava aqui Para contato Olha uma fera aí Ele já ficava aqui De contato A pessoa já ligava Do lado de lá Da Vila Esperança Olha estou atravessando Aí o caminhão está pesado Você passa com uma tonelada O cara já ia E passava Ainda bem que ele estava ajudando E é direito De ganhar o troco dele também Que ele está caçando isso Aí ele atravessava Depois que atravessava Para o caminhão E enche de novo É esquisito né A lei é muito precária A lei é muito falha Infelizmente Nós estamos descendo A serra aqui agora Muito grande É isso aí Então o Pastor Vlog MotoVlog Cheguei pregando o Evangelho Sobre duas rodas Sentido a ferros Minas Gerais Puxa muito Eu não ando com o pé em freio Nem na mão Então estou só umas cutucadinhas Para não esquentar né Se não perde o freio E essa moto é BS E a palavra de Deus E a palavra de Deus para você Eu tenho a palavra de Deus Para você A palavra de Deus para você São os 46 versículo 10 46 versículo 10 Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Eu queria dizer Sabe por que Que às vezes Deus Não faz milagre na nossa vida Porque a gente fica inquieto A gente fica desesperado A gente vive ansioso Então não sei qual é o teu problema Talvez você está precisando Ficar quieto Deixar Deus agir Depender de Deus Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus É interessante Porque teve momentos Na Bíblia Se você pegar lá em Exo Capítulo 14 versículo 13 O próprio Moisés Falou assim Ficai quietos Sabe por que O povo começou a obradar Gritar Desesperar Quando os egípcios Viam O mar vermelho na frente E o mar vermelho na frente E montanhas do lado Como é que eles iam passar O pessoal entrou no desespero Aí o próprio Deus Falou Moisés Fala pra eles Manda eles ficarem quietos Porque os menos egípcios Que eles estão vendo agora Eles nunca mais verão Eu vou pelejar por eles Então o que eu quero dizer Pra você Que eu não sei Qual a tua situação Não sei qual a tua diversidade Talvez uma enfermidade Talvez é o casamento Talvez a vida financeira Fica quieto E fala mais com o papai do céu Não é um bom conselho pra você Fica quieto Aquetai-vos E saber que eu sou Deus Vai falar assim Você ficou quieto Agora você vai me conhecer Você vai ver que eu sou Deus Girei Deus de provisão Sou consolador Deus que acalma Eu sou Pai da eternidade Tá em mim Todo poder nos céus e na terra Jesus falou isso Mateus 28,18 Sou advogado fiel Então aqueta Esse Deus Julga a tua causa Esse Deus Entra na tua vida E muda a tua história Essa aí Essa é a palavra de Deus Pra você Aquetai-vos Fica quieto Ouve mais Deus Para mais com Deus Às vezes quando a gente Tá mais quieto A gente ouve mais a Deus Viu Então faça isso na tua vida Você vai ver o Deus Todo poderoso Agindo na tua vida Ele é Rafa O Senhor que é te estar Ele é Rui Ele é o Senhor Que é teu pastor Nada te faltará Ele vai te suprir tudo Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Passou o vlog Montou o vlog Pregando o evangelho Sobre duas rodas Sentida a ferros Minas Gerais Linhas Gerais E também Em nome de Jesus